Olá pessoal, nós somos Os Três com Ideias, meu nome é Giovanni. Eu sou o Felipe. E estamos com mais uma receitinha pra vocês. Nessa semana nós vamos fazer um peperoni vegano. Você vai ver que é muito fácil, delicioso. E aproveitando que você está vindo pela primeira vez, convidamos você a se inscrever. E se você já é um inscrito, uma inscrita maravilhosa, muito obrigado, gente. E o meu nome pra vocês ajuda a gente a curtir o vídeo. Vamos à receita? Gente, os ingredientes são 250 gramas de grão de bico. Esse daqui tá cozido, tá? A gente deixou de um dia pro outro, cozinhou. Você pode cozinhar, tipo, 20 minutinhos sem precisar de pressão mesmo. Vamos precisar de 250 ml do líquido, do grão de bico. Páprica defumada, que tem três colheres de sopa. Sal rosa a gosto. Alho e cebola desidratada, também é a gosto. Aqui tem duas colheres de sopa. Tomilho, também a gosto. Azeitona e palmito, os dois picados, tudo a gosto. Três colheres de sopa de agar-agar. Vamos à moda de preparo? Então vamos acrescentar a água, o cozimento. Pode ser água filtrada também. O grão de bico. E vai acrescentando todos os outros ingredientes. O alho, a cebola, o tomilho, o sal. A páprica defumada. E aí é só bater uns 3, 4 minutinhos. Numa panela vocês vão colocar 250 ml de água filtrada. E vai acrescentar o agar-agar, as três colheres. E é só misturar tudo, até ativar o produto. É só ativar o produto, você vai jogar que ela é misturada lá. E aí você já acrescenta azeitona pro palmito e vai misturando. E você deixa de 4 a 5 minutinhos. E vai dar uma engrossadinha. Um copo tá de vidro, tá? A gente não tem copo de vidro aqui. Nosso copo de vidro é tudo assim, ó. A gente untou com azeite. E agora nós vamos colocar a nossa massa. E agora é só ir para a geladeira. Já tá praticamente soltinho ele. Olha que delícia que ficou. E vamos ao que interessa. Experimentar essa delícia. Hummm... Gente... Hummm... Delicioso, gente. Olha, dá pra colocar em pizza, um monte de coisa, né? Hummm... Confira aí no card que nós temos uma mortadela, queijo prato e vários queijos no canal. Gente, muito obrigado para os nossos inscritos que estão se inscrevendo, os que curtem, os que comentam. Se você já é inscrito no canal, clica no sininho e pede para as notificações. Sempre é novidade você ficar sabendo. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, pra mais gente conhecer o nosso canal. E um beijo enorme no coração. Tchau! Até semana que vem. Aguarda até o final do vídeo que vai ter mais uma sugestão de receita. Tchau! Tchau!